Olha, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou cinco suspeitos de envolvimento na chacina de dez pessoas da mesma família no início do ano. Segundo a promotoria, os acusados podem ser condenados até 385 anos de prisão, como conta na reportagem do SBT Direto de Brasília. A denúncia atribuiu cerca de 100 crimes aos cinco acusados. Gideon Batista de Menezes, Horácio Ferreira Barbosa, Carlomando Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves da Silva e Fabrício Silva Canhedo. Os denunciados vão responder por associação criminosa, pela prática do crime de extorsão com resultado morte, homicídios, sequestros, roubos, ocultação e destruição de cadáver, inclusive também pelo crime de fraude processual. As penas podem chegar, no mínimo, a partir de 211 anos de prisão e até 385 anos de prisão, caso recebam pena máxima. As penas, elas existem para responder à altura, à gravidade do mal praticado. As dez vítimas desapareceram no fim do ano passado e os corpos foram encontrados pela polícia em três estados. Seis deles estavam carbonizados. O objetivo dos assassinos era eliminar a família para tomar posse de uma chácara avaliada em dois milhões de reais. O Ministério Público do Distrito Federal também designou uma força-tarefa para acompanhar o desenrolar do processo. E mesmo depois da denúncia, novos elementos ainda podem ser incluídos, como os resultados dos laudos dos corpos das dez vítimas e dos celulares periciados. Há um caminho, há uma história, há uma coerência nessa história. Então, acreditamos que o que vai vir para nós vem para fortalecer toda essa história e trazer alguns detalhes que podem ser ainda mais cruéis diante de tanta perversidade como já foi colocado. O menor apreendido, que também está envolvido no caso, vai ser julgado pela Vara da Infância e da Juventude. O menor apreendido, que também está envolvido no caso, vai ser julgado pela Vara da Infância e da Juventude.